É com muita dedicação que a TV Ovo lança o edital Cine em Movimento, com o objetivo de selecionar produções audiovisuais de todo o Rio Grande do Sul. Se você tem um filme de até 25 minutos com classificação indicativa e temática livre, mande pra gente! As inscrições estão abertas de 5 de abril a 5 de maio. É a chance de ver o seu filme circulando pelo interior do estado. Para mais detalhes, acesse o edital no site da TV Ovo, tvovo.org. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho